O Deus que tudo vê Só que falem violência Amarga mais do que o pé Pelas ruas o que se vê Nossos olhos a contemplar E eu tenho que abandonar Pelas ruas de calçada Pois não sabem parar Olha só! Mas tem alguém que é sabendo Registrando o azul E escreve no seguro O princípio até o fim Não precisa de papel De caneta ou pouco da dor O princípio e registrado Na vitória do Senhor Que conheci o seu coração E o seu coração E o seu coração E o seu coração O princípio e registrado 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 É o mundo do Senhor É o mundo do Senhor Sabe como é? É o mundo do Senhor É o mundo do Senhor É o mundo do Senhor Algo pode acontecer É o mundo do Senhor Sabe, né, grande Não existe outro juiz Para você recorrer Entrega a Ele sua vida Ele vai te proteger Quem conhece esse Deus sabe como é Seu trono assentado não arreda o pé Por estender de suas mãos Algo pode acontecer Ele sabe condenar Mas também sabe defender Não existe outro juiz Para você recorrer Entrega a Ele sua vida Ele vai te proteger De como é? Ele vai te proteger